Quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós podemos perceber de uma forma muito clara que os judeus e os samaritanos não se davam. E isso acaba gerando a curiosidade de muita gente em querer saber por que existe essa rivalidade. Na verdade, o conflito entre judeus e samaritanos remonta aos tempos do Antigo Testamento. E esse conflito acabou se arrastando até os tempos do Novo Testamento, quando nos dias do ministério do Senhor Jesus, nós vemos que o ódio mútuo de judeus e samaritanos ainda era muito intenso. Mas para que possamos entender melhor por que os judeus não se davam com os samaritanos, primeiro precisamos considerar o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas doze tribos, foi dividido em duas partes, cada qual com seu próprio rei. Com o tempo, a parte norte fixou sua capital em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa conforme havia sido estabelecido pelo rei Davi. Os dois reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo ainda pior. O reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, e esses reis conduziram o povo a uma vida de pecado. Por isso que o castigo divino, de forma mais extrema, chegou primeiro ao reino do norte do que ao reino do sul. O reino do norte foi sendo progressivamente tomado por estrangeiros, e tão logo Samaria caiu diante do império assírio. E todo esse contexto histórico explica a origem dos samaritanos como um povo detestado pelos judeus. Tá, mas a pergunta aqui é por que os judeus odiavam os samaritanos. Mesmo antes da divisão do reino de Israel, já havia alguma rivalidade entre as tribos israelitas. Mas sem dúvida, a divisão de Israel em dois reinos e a posterior queda de Samaria, que culminou numa miscigenação de seus habitantes, foi o ponto de partida do ódio entre judeus e samaritanos que se estendeu pelos séculos seguintes. Nesse sentido, podemos indicar alguns fatores que ajudam a explicar por que os judeus não se davam com os samaritanos. Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos, com outras nações. Isso porque quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras de seu império e também importou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. E os israelitas que continuaram vivendo em Samaria, acabaram então se misturando com os estrangeiros e assimilando os costumes desses povos. Então, principalmente através do casamento entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isso, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria. Já em segundo lugar, nós podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela região. Mas depois, houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles tenham continuado a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. E com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. E ainda, eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando inclusive que o Monte Gerizim era o local correto de adoração designado por Deus a Moisés ao invés do Monte Sião. Então, esses samaritanos monoteístas, eles criam um único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, mas eles desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. E isto, claro, causava uma grande tensão com os judeus do Reino do Sul. Em terceiro lugar, nós também podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar a hostilidade entre esses dois grupos. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Inicialmente, os samaritanos, eles até se apresentaram a Zorobabel querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo. Mas quando tiveram sua ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus e atrasaram a obra. E também quando Nemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, um de seus maiores opositores foi justamente Sambalat, que era o governador de Samaria naquela época. E a rivalidade entre judeus e samaritanos aumentou ainda mais quando Esdras e Nemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu remanescente do cativeiro. E também naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sambalat, que era o governador de Samaria, e Nemias o expulsou de Jerusalém. Nemias queria limpar o povo de toda influência estrangeira que pudesse perverter a adoração a Deus. Então estudiosos dizem que foi nesse contexto de rivalidade aguda entre judeus e samaritanos que o templo no Monte Gerizim foi edificado pelos samaritanos. E Flávio José, o historiador judeu, ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Isto, obviamente, fazia por aumentar ainda mais o ódio dos demais judeus. Joséfo também escreve que os samaritanos eram interesseiros, porque eles se aproximavam dos judeus em tempos de prosperidade, mas se afastavam quando os judeus eram perseguidos e até se aliavam aos adversários dos judeus para prejudicá-los. E tempos depois, um dos governadores macabeus foi o responsável por destruir o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Aí já viu, né? O ódio foi lá em cima. E um episódio que ocorreu provavelmente entre os anos 6 e 9 d.C. retrata muito bem a rivalidade entre judeus e samaritanos. Parece que um samaritano entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos com a finalidade de profaná-lo. E já nos tempos do Senhor Jesus, os evangelhos mostram de forma muito clara que os judeus de fato não se davam com os samaritanos. Toda aquela rivalidade histórica culminava em comportamentos hostis de ambos os lados. Inclusive, muitos judeus piedosos da Judeia e da Galileia preferiam adotar uma rota maior em determinado percurso apenas para não passar pelo território samaritano e correr o risco de se contaminar cerimonialmente por causa dos samaritanos hereges. Olha que coisa, hein? E também é verdade que alguns samaritanos faziam de tudo para barrar os viajantes judeus. Por isso, alguns estudiosos dizem que o ódio por parte de certos samaritanos era tão grande, mas tão grande, que eles chegavam a assassinar alguns peregrinos judeus. Mas o Senhor Jesus, por outro lado, em nenhum momento aprovou ou fomentou esse ódio entre judeus e samaritanos. Jesus Cristo também anunciou o reino de Deus aos samaritanos. Ele esteve em Siquem, uma cidade que reunia muitos samaritanos, e sua hospitalidade para com samaritanos chegou a impressionar aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, conforme nós lemos no capítulo 4 do Evangelho de João. E na parábola do bom samaritano, Jesus chegou ao ponto de colocar um samaritano como exemplo para os judeus, algo completamente incabível no pensamento judaico daquela época. E além disso, quando Jesus curou dez leprosos, o único que voltou para agradecer Jesus foi justamente um samaritano. E mais tarde, Jesus também repreendeu o apóstolo Tiago e o apóstolo João, que queriam ver a destruição de um vilarejo samaritano que não demonstrou hospitalidade. E por fim, após a ressurreição, o Senhor Jesus também indicou que em sua igreja não havia espaço para o ódio entre judeus e samaritanos, porque sua obra expiatória reuniu judeus, samaritanos e gentios na constituição de seu povo santo. Por isso, apesar da rivalidade entre judeus e samaritanos, no tempo da igreja primitiva, nós vemos que o Evangelho foi anunciado na região de Samaria e muitos samaritanos foram convertidos a Cristo.